Música 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 O samba não é só um dia, o samba não é só um dia, o samba não é só um dia, o samba se parece com a vida, nada se morre todo dia, a prazer, essência, corpos e construções, essência, beijos e lições, essência, corpos e construções, essência, beijos e lições, essência, corpos e construções, essência, beijos e lições, essência, corpos e construções, essência, e beijos e lições. Música Música